Fala, família MPP! Eu sou o professor Marcão e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda à correção da prova de estatística do Cefaz Bahia. É um prazer estar aqui com vocês. De uma forma rápida e simples, vamos detonar todas as questões de estatística dessa prova. Então, repete aí na sua casa. Pra cima deles, é isso aí. Pra cima deles e não deixe o inimigo agir. Por quê? Juntos conseguiremos, juntos somos mais fortes. Então, sem quiri-quiri, corococó, caneta e papel na mão e simbora. Correção da prova de estatística do Cefaz Bahia. Então, família, vamos lá, pra cima. Começando aqui com a questão de número 28, tá? Questãozinha de número 28 foi essa daí. Então, caneta e papel na mão e simbora. Vamos lá, família. Primeira coisa que você tem que fazer na questão é interpretar. Primeiro você interpreta, depois você resolve. E para interpretar, nós utilizamos a primeira técnica do método MPP, que é o método 250 ou método das marcações. E o método 250 funciona assim, ó. Repete aí na sua casa. Sublinhar para interpretar. Vamos lá, repetindo. Sublinhar para interpretar. Método 250 neles. Vamos lá, começando aqui o pagode. Uma variável aleatória discreta x tem a seguinte distribuição de probabilidade. Sempre cai uma dessa na prova da FGV de estatística. Sempre cai uma dessa. A média de x é igual. Então, vamos lá, família. Olha, analisando aqui a primeira questão, né, interpretando, analisando, essa questão, 28, é uma questão sobre esperança matemática. Legal? Como é que eu sei que a questão é sobre esperança matemática? Pela pergunta, né, ele está querendo saber a média de uma variável aleatória. Sempre que ele perguntar sobre a média de uma variável aleatória, ele está perguntando da esperança matemática. Legal? Então, eu já analisei, eu já interpretei a questão. Eu já sei qual é o assunto e já sei o que o problema está pedindo. Legal? Qual é a próxima etapa, Marcão? Resolver. Para resolver, entra em cena a segunda técnica do método MPP, que é a técnica R. O que nós ensinamos para os nossos alunos com a segunda técnica? A forma correta de se resolver essa questão. O que significa o R? Estudar, revisar e exercitar. Então, de tanto o cara estudar, revisar e exercitar, ele já sabe o que tem que fazer. Então, para resolver essa questão sobre esperança matemática, ele tem que saber a fórmula. Sem rodeios. Ele tem que saber a fórmula da esperança matemática. Simples assim. Então, essa parte da estatística, a estatística probabilística, a estatística inferencial, são muitas formulazinhas. Se você memorizar ali as fórmulas, você vai arrebentar, você vai gabaritar. Porque a aplicação é muito simples. A primeira coisa é o medo visual. Você olha ali a fórmula, você fica apavorado. Mas depois você vê a aplicação, pô, mamão com açúcar. Vem comigo, ó. Fórmula da média de uma variável aleatória. Ou seja, a fórmula da esperança matemática. Ó, somatório. Esse símbolozinho aqui é o do somatório. Ó, a fórmula causa um certo pânico, ó. De xy, somatório de xy, né? Vezes p de xy. Numa linguagem nossa, saindo da formalidade, numa linguagem nossa. O que seria isso? É só você pegar cada valor de x e multiplicar pela sua respectiva probabilidade. E depois, Silmar, você vai somar tudo. Simples assim. Numa linguagem nossa seria isso. É assim que se faz o cálculo da esperança matemática, desse palavrão. Multiplica, depois soma tudo. Beleza? Então, vamos lá. Aplicando aqui a formulazinha e correndo pro abraço. Ó, vou multiplicar, ó. 1 vezes 0,1. Vai dar 0,1. Mais, ó, somatório. Mais 3 vezes 0,2. Ó, goiabada. Vai dar 0,6. Mais 5 vezes 0,3. Vai dar 1,5. E 10 vezes 0,4 vai dar 4. Somando, né, matemática básica. Olha a importância da matemática básica. Somando aqui esses valores, isso daí vai dar 6,2. Olhando ali as opções, gabarito, letra D. Marco o V da vitória e vai ser feliz. Tá vendo? Como não é difícil. Vamos lá. Próxima questão na tela. Método MPP, ó. Vamos lá. Sublinhar para interpretar, ó. Método 250 neles, ó. Matemática, estatística e repetição, ó. Então, sublinhar para interpretar. Primeiro interpreto, depois resolve. Você não é mais aquele aluno agoniado, ó. Tranquilão, cabeça de gelo. Vem comigo. Planeja-se, sublinhar para interpretar, ó. Selecionar 4 pessoas com reposição de uma pequena população composta por 20 pessoas, das quais 10 foram acometidas por certa doença. Cx é uma variável aleatória que contará o número de pessoas dentre as 4 que foram acometidas pela referida doença. Então, a probabilidade de x ser igual a 2 é... Vamos lá. Analisando aqui a questão, interpretando, analisando, a questão 29 é uma questão sobre distribuição binomial. É uma questão sobre distribuição binomial. Ele quer saber a probabilidade numa distribuição binomial. Como é que eu sei, né, que a questão é sobre distribuição binomial? Pelas características, tá? Sempre que a questão trouxer, né, apenas 2 resultados possíveis, né, uma questão de probabilidade onde você tem apenas 2 resultados possíveis, você está diante de uma distribuição binomial. Tá? Mas como assim 2 resultados possíveis? Ou a pessoa é acometida pela doença, ou a pessoa não é acometida, né? Ou a pessoa tem a doença, ou a pessoa não tem. Então, aqui eu só tenho 2 resultados possíveis, tá? Então, por isso que eu sei que a questão é de distribuição binomial. Ou a pessoa tira o cara, ou a pessoa tira o quê? Coroa. Só tem 2 resultados possíveis. Então, sempre que a questão tiver essa característica, distribuição binomial. Beleza? Então, primeira etapa cumprida. Já sei qual é o assunto e já sei o que a questão está pedindo. Beleza? Próxima etapa, resolver. Aí entra a técnica R. É assim que funciona no nosso curso. Aí, ali, ó, a gente vai cair para dentro dos exercícios, ó. Estudar, revisar e exercitar. Então, de tanto você estudar, de tanto você revisar, de tanto você exercitar, né, no nosso curso, você já sabe, né, o que tem que fazer. Então, para resolver uma questão de probabilidade numa distribuição binomial, você tem que saber a fórmula. Sem enrolação, tem que saber a fórmula. Fórmula da distribuição binomial. Fórmula, beleza? Beleza? Você tem que saber a fórmula. Cara, o que eu falei, né, você vai assistir em várias aulas, o cara vai querer te demonstrar várias coisas, várias doideiras, e no final vai cair na fórmula, que é o que você precisa. Você não quer ser estatístico. Então, eu estou te mandando um papo reto. É você entender as características. Isso você vai pegar, né, fazendo os exercícios, né, porque eles são bem parecidos. Né, essa ideia, né, como eu falei, de duas, né, de duas situações, né, de dois resultados possíveis. Então, de tanto você exercitar, você vai acabar memorizando essa característica. Então, você já vai bater o olho e já vai saber que é uma distribuição binomial. E, por consequência, isso já vai te arremeter a fórmula, né? Já é automático. Pum, pô, fórmula. Já vai vir a fórmula na tua cabeça. Qual é a fórmula, né, da distribuição binomial? Vamos lá. A probabilidade de ocorrer x sucessos é igual a combinação de n para s vezes p elevado a s vezes q elevado a f. Tá? Parece complicado, mas não é. Vamos lá. Primeira coisa, a gente vai destrinchar aqui a fórmula, tá? Quem é o n, quem é o s, né? A gente vai destrinchar aqui, ó. N, s, f, p e q. Tá? Organização é tudo. Ó, quem é o n, tá? O n é o número de ocorrências, né? Ele selecionou aqui quantas pessoas? 4. Ele vai repetir ali o evento 4 vezes, né? Com reposição. Pegou 1, 2, 3, 4. Então, o n é 4, né? É o número de pessoas que ele selecionou, tá? Então, o n vale 4. Beleza. É o número de pessoas que ele selecionou. O s. Todo probleminha de distribuição binomial tem essa ideia de sucesso e fracasso. Tá? O que seria o sucesso? Sucesso tá atrelado à pergunta, né? Seria o quê? Ele quer duas pessoas acometidas, não é isso? Olha aqui a pergunta. Se x é uma variável aleatória, ó, que contará o número de pessoas dentre as 4 que foram acometidas pela doença, a probabilidade de x ser igual a 2, então s é igual a 2, né? É o número de sucesso. Eu quero duas pessoas acometidas. Então, raciocina comigo. Sai daqui, Siri. Raciocina comigo. Eu tenho 4, né? Se 2 tem a doença, 2 com certeza não terá doença. Então, o número de fracassos também será igual a quanto? A 2. Pegou a ideia? O sucesso tá atrelado à pergunta. Então, de 4 eu quero 2 pessoas, né? Então, 2 pessoas com a doença. Se 2 pessoas tá com a doença, 2, consequentemente, não terá doença. Então, 2, 2. E o P e o quê? O P é a probabilidade do sucesso, ou seja, a probabilidade da pessoa ter a doença. E o que seria a probabilidade do fracasso, a pessoa não ter a doença. Então, quando ele fala aqui, ó, de 20 pessoas, 10 foram acometidas pela doença, então é a metade. Então, eu já sei que nesse grupo, 50% tem a doença e 50% não tem a doença. Só que 50% é a mesma coisa que 1 sobre 2. Legal? Então, eu já tenho aqui todos os ingredientes necessários para montar a minha fórmula. Pô, Marcão, não acredito. Não acredito que é tão fácil assim. Então, vamos lá. Combinação de N para S. Aí, eu só vou substituir aqui os valores, ó. Vou colocar até de vermelho. Vai ficar combinação de 4 para 2, vezes P, que é a probabilidade do sucesso, meio, elevado a S, que é 2, vezes Q, que é a probabilidade do fracasso, elevado a F, que é 2. Aí, no sapatinho, combinação de 4 para 2. Método MPP, 4 abre 2. Então, eu vou abrir dois números. Abre o 2, divide por 2. 2 fatorial, que é 2 vezes 1. Ah, Marcão, tu não usa a fórmula não na combinação? Não usamos a fórmula. Tem um macetezinho do abre e corta, ó. Pou, pou. 2 vezes 3 vai dar 6. Então, combinação de 4 para 2 vale 6, ó. Isso vezes meio elevado a 2, que vai dar 1 quarto, vezes meio elevado a 2, que também vai dar 1 quarto. Então, vai ficar 6 sobre 16. Matemática básica. Tem que simplificar essa bagaça aí, ó. Cabeça de gelo. Eu vou simplificar aqui por 2. Vai dar 3 oitavos. 3 oitavos, ó. Princípio do olha-olha, ó. Método MPP, ó. 0, 0. 30 dividido por 8 vai dar 3 para tudo, né? 3 vezes 8. É 24, não é isso? Para 30 está faltando 6. Parou. Princípio do olha-olha. Ó, qual é a única opção que tem o 3? É a letra A. Então, zero trauma. Com certeza, 3 oitavos é 0,375, que é a mesma coisa que 37,5%. Legal? Então, gabarito, letra A. Marca o V da vitória e vai ser feliz. Então, toda prova, cara, de estatística da FGV vai cair uma questão de esperança matemática. Já anota isso aí. E vai cair uma questão de distribuição discreta. As mais, né? Vamos dizer assim, top, 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 né? As duas mais importantes é a binomial, distribuição binomial, e a distribuição binomial e distribuição de Poisson. Legal? É a binomial e a de Poisson. São as preferidas. Existem outras. Você vai estudar as outras? Você vai. Mas vai dar uma atenção maior a binomial e a de Poisson. Legal? Vamos lá. Para cima deles, Marca. Não estou acreditando. Vamos lá. Questão de número 30 na tela. Vamos lá. Sublinhar para interpretar. Repetição. Método 250 níveis. Acerca da distribuição de probabilidades de uma variável aleatória x normalmente distribuídas, com média igual a mi e variância igual a sigma quadrado ao quadrado, avalia as seguintes alternativas a seguir. Aí tem aqui as três afirmativas. Está correto o que se afirma, hein? Então, vamos lá. Analisando aqui, interpretando a questão de número 30, A questão de número 30 é uma questão sobre distribuição normal. É uma questão sobre distribuição normal. Legal? É uma questão sobre distribuição normal. Então, eu já analisei. Eu já sei qual é o assunto e já sei o que a questão está pedindo. Legal? Então, primeira etapa cumprida. Qual é a próxima etapa? Resolver. Essa questão é uma questão teórica. Então, para resolver essa questão, eu tenho que saber as características de uma distribuição normal. Então, para resolver essa questão, eu tenho que saber as características. Então, vamos lá. Analisando aqui o item 1, ele fala o seguinte. A variável z pode ser encontrada através dessa relação em uma distribuição normal padrão? Então, vamos lá. Vamos lá. Para você transformar a distribuição normal em uma distribuição normal padrão, você tem que fazer o seguinte. Você tem que pegar a variável aleatória. Para fazer essa transformação, você tem que fazer o seguinte. Você tem que pegar a variável aleatória, subtrair do valor da média, e dividir pelo desvio padrão. Vamos ver se ele fez isso? Vamos lá. A variável z é igual. X, realmente, x é a variável aleatória. Menos mi. Mi é a média. Até aí, ok. Dividido por sigma. Opa, certinho. Então, sigma é o desvio padrão. Se sigma ao quadrado é a variância, sigma é o desvio padrão. Por quê? O desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Então, o item 1 está correto. Ele usou a relação, a formulazinha, de forma correta. Legal. Item 2. Vamos lá. Vem cá. Quer aprender umas macetes iguais a esse, que funcionam sempre, e ser aprovado no concurso da Receita Federal? Se a sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso da Receita. Olha o que nós oferecemos nesse curso. É o melhor curso de exatas para a Receita Federal do Brasil. Se liga na parada, olha o que você vai levar nesse curso. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui a minha caneta. Você vai levar um curso completo de raciocínio lógico, com foco na banca FGV. Um curso completo de matemática, de matemática básica, para você relembrar aquela matemática da Tietê Teca. Você viu nesse vídeo a importância da matemática básica. Um curso completo, um módulo de matemática, com foco no edital e na banca FGV. Um curso, um módulo completo de estatística, também com foco na banca FGV, de acordo com o edital. E o mais importante, suporte tira dúvida do aluno. Você não está sozinho. Abaixo de cada aula, você tem o nosso suporte. Você pode estar enviando ali a sua dúvida. E o mais legal, né? Se parássemos aqui, já seria o melhor curso do Brasil. Mas vamos além. Tem cinco bônus exclusivos para você. Bônus 1, um curso de exercícios focado na FGV, separados por assuntos, por tópicos, bonitinho. Mais de 150 questões comentadas, né? E resolvidas em vídeos por mim e pelo Renato. Bônus 2, uma apostila de raciocínio lógico, com 173 questões comentadas. Bônus 3, um cronograma. É isso mesmo, um cronograma do zero ao gabarito, em apenas 10 semanas. Bônus 4, correção de provas da banca FGV. Essa correção já vai entrar nessa disciplina, no nosso curso. E outras provas, no decorrer, vão entrar também. E o bônus 5, incalculável, né? Mais 6 meses de acesso. Ou seja, você vai estar levando um ano pelo preço de 6. É isso mesmo. Aí a matemática, quantia de padaria, né? Se somarmos aqui, né? Todos os valores, quantia de padaria, ó. Você terá o valor do curso. Pô, Marcão, que isso? Que loucura. É isso tudo mesmo? É isso tudo, ó. Se fôssemos levar, né? Tudo na ponta do lápis, ó. Seu curso sairia por mais de 1.500 reais. Mas hoje você está levando tudo isso, né? O método MPP, a exclusividade do método, por apenas 12 de 4106. Faz o seguinte, clica aí no link, tá? Colocamos aqui na descrição do vídeo. Em algum lugar aqui embaixo tem o link do curso. É só clicar. E qualquer dúvida que você tenha, entre em contato com a gente através das nossas redes sociais ou através do número do WhatsApp, que também está aqui na descrição do vídeo. Legal? Então, se você quer aprender muito mais, vem estudar com a gente, porque aqui o resultado, né? A vitória é certa. Beleza? Te aguardo lá nas aulas. Um forte abraço. Tamo junto.